E nós recebemos aqui no estúdio o coordenador do curso de Direito da Unisul, o professor Maurício Zanotelli, que vai falar pra gente sobre a vinda do ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, à universidade no mês de setembro. Boa noite, professor. Olá, Aline. É um prazer estar aqui e falar pra ti e pros telespectadores da Unisul TV. Perfeito. Professor, que evento que vai ser esse, então, que vai acontecer na Unisul? Na realidade, é uma palestra. Esse evento se constitui numa palestra. Essa palestra, como tu já disse, será ministrada pelo ex-ministro do Supremo, o ministro Joaquim Barbosa. E por que o nome dele foi levantado, professor? Pela importância, pelo vulto nacional que ele adquiriu agora nos últimos tempos, como presidente do STF, e no sentido da defesa da ética. Inclusive, a palestra dele é sobre o poder e a ética no Brasil. São temas que ele adquiriu uma larga experiência na própria função e como presidente do STF. E nós, a Unisul, encampou e achou interessante trazer esse tema pra cá. E como é que foram os trâmites pra poder trazê-lo? Na realidade, isso tem sido uma iniciativa do campus da Unisul, que, obviamente, está recebendo o apoio de toda a estrutura da Unisul, de todas as prorreitorias e também ao apoio logístico do curso de Direito, que acabou sendo brindado com a palestra desse vulto. Houve um contato com a empresa AICOM, que já é uma empresa que trouxe pra cá algumas expressões de nível nacional, como Roberto Justos, e que é uma empresa idônea que nos deu garantias de que esse evento seria possível. Então, a Unisul tomou essa iniciativa, fechou essa parceria e vai trazer pra cá o ministro Joaquim Barbosa. O curso de Direito está envolvido, mas não são só os alunos de Direito, a importância dessa palestra, e sim pra todos os alunos, na sua opinião, professor? Na verdade, é claro que o curso de Direito é intimamente ligado a essas questões, dos poderes estabelecidos e da ética. Mas a palestra do ministro é uma palestra para os cidadãos em geral. É uma palestra que visa mexer justamente com o que o povo brasileiro precisa valorizar cada vez mais, que é como se postar como cidadão perante esses valores que são extremos e máximos dentro do Brasil, ainda mais agora que a gente está no momento de eleição. Então, essa palestra não vai ficar, com certeza, restrita só ao público de Direito. Nós pretendemos abrir para a comunidade externa. E como é que faz quem quiser participar? Na realidade, para a comunidade interna, a partir de quinta-feira de manhã, nós vamos começar a passar nas salas, nos cursos, por intermédio dos coordenadores. Então, a comunidade interna terá acesso internamente, por distribuição dos ingressos, pelos seus coordenadores de curso. O público externo, nós vamos colocar um ponto de venda na Alcidino. Então, aquele público externo que quiser ter acesso ao ingresso, ele pode procurar lá na Alcidino. E as vagas são limitadas? As vagas são limitadas. Nós temos ideia aí de fazer um evento com cerca de mil pessoas, né? Porque a gente sabe que a demanda vai ser grande. E a gente sabe também que a demanda não é só do público interno, mas também do público externo. Certo. Professor, então, só para reforçar o convite, aonde vai ser o horário, o dia? O dia vai ser no dia 19 de setembro. Vai ser no nosso ginásio poliesportivo, para acomodar bem as pessoas, né? E confortavelmente. O valor dos ingressos, né? Para profissionais, ele vai ficar em torno de R$ 100,00. E para estudantes, no valor de R$ 50,00. Vai começar às 7h30 da noite, né? E a gente estima que a palestra vai durar uma hora, uma hora e meia. Certo. Professor, eu agradeço as informações. E no dia nós estaremos lá também para cobrir esse evento. Eu é que agradeço a oportunidade de a gente iniciar a divulgação aqui pela Unisul TV. E a gente também está aberto para qualquer tipo de informação que a gente puder divulgar para a comunidade. E contamos com a presença de todos. Isso é muito importante para a nossa região. E a Unisul, por intermédio do seu campus, se orgulha muito de...